Não quero te segurar aqui nas minhas confusões Melhor tu partir sem decepções Isso é o fim Isso é o fim Fala pra tu não se apegar Te avisei que o amor era besteira Eu não queria te magoar Mas sangue de puto corre entre minhas veias Se fonteiro é muito bom, vivo bem sem compromisso Eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso E o ponto a ponto é o colega que toca fechaba que manda, porra O Rian é mal, ataca a pique e tchau E é muito bom, vivo bem sem compromisso Eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso Eu vi elas descer no chão ao som do mar e o sininho E no fim da noite E é muito bom, vivo bem sem compromisso Eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso Eu vi elas descer no chão ao som do mar e o sininho E no fim da noite A detenção já A dança é assim A stamps A culpa aosavam Guidão Vici Papo Ombradinho Vici Papo Ombradinho Vici Ac Pierre IDV mie A taxa é assim Você não sentar Mas seguiu pra vir Aulas também A culpa é do que não vem sentar pro lado de novo Vem sentar pra malagem Onde se vai recriar dela quando chegar na favela E o comando vai a sua imaginação Tá e convoca as colegas, tem balado se tem é É daí que a parte tira a sua direção A panama que vai dominar pra enrigar Que faz tudo que os cria mandar Essa é a conexão capixala Olha bandida, e sobre que a trabalha pode ensinar Tá com a piquitão Eu tô gostoso do pai, me desestressa Ainda dá aquela risada de puta perversa Vou jogar lindo pro pai, que abre essa Se tu vem me dar um chá, me solta com o pé Tá gostoso demais, me desestressa Ainda dá aquela risada de puta perversa Vou jogar lindo pro pai, que abre essa Se tu vem me dar um chá, me solta com o pé Com controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim em casa Quero o privilégio da sua sentada Deslota a porta, é o pane que seu capixala que nada Da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Santa aí Da sua sentada Quero, quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Quando me pente, eu tava chapadão Nunca te perdoei Vamo pra trita, mozão Tem mais tá no bailão O Rian é mau, taca a pique e tchau E aí concorrência, quem tá de frente é o Conexão Capixaba, porra A Conexão Capixaba